Na Prefeitura Municipal, os secretários, os diretores, os colaboradores, o pessoal da limpeza que aqui trabalham diariamente, logo cedinho, para deixar esse pátio e também toda a vila de Fazenda Nova limpinha para receber os turistas, como foi hoje e como foi durante toda a semana. Alô, Tantos ou Mesquita? Dá para chegar de aqui no palco. Olha, mandar um abraço muito especial para você que vem de outras cidades, né? Cala a galera de Fazenda Nova aí, dá um grito. Cadê o pessoal de Caruaru? Cadê o pessoal de Brejo na Madre de Deus? Cadê a galera de Jataúba? Cadê a galera de Santa Cruz no Capimaribe? Toritama, tem gente aí? Bora parar de blá, blá, blá! Em nome da Prefeitura Municipal do Brejo na Madre de Deus, um abraço ao prefeito Roberto Assora. A partir de agora, com vocês, ela é a que é sucesso em todo o Brasil! Banda, pode! Pode no Brasil! A partir do Brasil! Música Eu passei e te machuquei O coração tá custando a mim Então volta pelo nosso amor Bonde do Brasil Cadê o gritinho dos apaixonados? Saco! O coração tá custando a mim Vem me atender mais Chama e soca já Vamos cantar meu povo! Quero ouvir vocês aí! Diz pra mim qual a razão Você não quer me amertou Se fez o meu coração Se apaixonar por você Beijo, amor! Quero ouvir a sua voz Eu juro que eu não ligo Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz De um lado pro outro Alô! 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 De esquecer não Tá muito lindo, diz! Alô! 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 Fala comigo, alô, alô E te esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Diz um alô Fala comigo, gente! Que alegria estar com vocês, viu? Vem se apaixonar com o bonde, vem! Meu amor voltou Mãozinha de um lado pro outro Chora, coração! Tá apaixonado, canta junto assim, vem, vem! Estou bem, meu amor Tá lindo demais! Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou E hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei E o branco que chorei E o que é tristeza e dor Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com o quê? Com o meu amor Eu sofri, apaixonado, triste, abandonado Como é que é? O dor e felicidade Feito o sol sem lua Eu andava, eu procurava todos Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Eu quero ouvir os corações apaixonados Mãozinho pro céu cantando Meu amor A banda baixinho Vocês bem alto agora Chis! Meu amor Meu amor Voltou Meu amor É amor demais, minha gente! Tá só começando nosso show, viu? Sejam bem-vindos! Meu amor Deixe a sua mãe virar minha sogra, bebê! Bom dia do Brasil Para as meninas solteiras, eu canto assim Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Olhei subem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Vira minha sogra Do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixe a sua mão Vira minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Tem mulher solteira hoje aqui no meu pé na vulga! Vira minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás E deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Só te peço isso e o resto eu corro atrás É bom demais! Governo do estado do Pernambuco Eu sei que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Quem sabe? Que tal se a gente juntar Como é que é? Nossa! E o que? E fazer uma cama de casal Dorme de conchinha só nós dois É gostoso demais menino E tá se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dorme de conchinha só nós dois O lucho a gente deixa pra depois Pra depois Depois eu quero a mulher solteira Pra dormir de conchinha comigo, viu? A senhora! Então volta Volta pra mim Então Atenção! Quem tá feliz Joga a mão pra cima Na palma Na palma da mão Bate na palminha Música bom A gente não esquece nunca! Meu amor eu te espero Aonde? O mesmo Estou falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence E eu Quero ouvir vocês mais uma vez, vai! Então Como é que é? Então volta Sem você Volta Então volta Por Deus, por favor Então... Volta Volta E não volta, por Deus, por favor E não volta, pelo nosso amor Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa a vontade Olha o baú do mundo aí, viu? Essa também tá no nosso DVD Vai acordar Vem, meu Pernambuco, vem! Chove, chove, chove Vem, ava, esta saudade Leva do meu peito As lembranças que Chove, chove, chove Me leva do meu peito As lembranças que me fazem Por favor, Marcos O céu está fechado, escuro Me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Não tinha luz, pareia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem, ava, e leva do meu peito As lembranças que me fazem Chove, chuva, chove Vem, ava, esta saudade E leva do meu peito As lembranças que me fazem Por favor, Marcos Busca bom, a gente não esquece nunca Quem gostou, dá um grito aí Recebo no palco agora com carinho Ela Vim pra Camilene Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Tô perto que eu estou Esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos ser de cor Só quem tá feliz Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar E eu vou te dar De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser real Te ajudar a ser feliz Porque sou seu anjo Porque sou seu fogo Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Sempre que quiserem as estrelas Eu vou te dar E eu vou te dar Tudo que eu sempre quis Eu vou te dar De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Só quem gostou não grita Onde do Brasil Só quem tá apaixonado Vai cantar comigo assim Às vezes procura entender Por quê? Desculpa já não curam mais O coração que viveu sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Nem ligue que eu não atendo Me esqueça Não ligue mais pra mim A verdade não há Distante De um grande amor Que sempre se esconde Não me importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não me entende nada De um coração de alguém Não sabe mais amar Quem te ama Destruí Nem parou pra pensar em nós Não me entende nada Não me esqueça Não ligue mais pra mim A verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não me importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não me entende nada De um coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Por isso que é melhor sozinha Do que mal acompanhada Essa vai pra mulherada empoderada Porque nós Não precisamos de homem Pra mandar na gente Não Tudo aconteceu Porque amei você Muito mais do que Você percebeu E fez um mil E deixou de ser Agora Não vou mais sofrer Seu bobo Achava Que eu não ia perceber Mas o que? Mas agora é que eu percebi Perdeu Que perdeu pra você Agora gosta muito mais de mim Será Quem sabe vai soltar Vai Eu me amo Eu me amo E que se dane Quem não quer gostar de mim Se foi tu Quem perdeu Minha banda Dança comigo Vai Gosto mais Gosto mais de mim Olha como tudo aconteceu Tudo aconteceu Porque amei você Muito mais do que Eu me amava Você percebeu E pisou Em mim Me deixou Desistir Agora Estou livre Não vou mais sofrer Seu bobo Achava Que eu não ia Perceber Matheus Guida Matheus Guida Seu bobo Do Brasil Vou mudar Mas agora é que eu percebi Eu Agora gosto muito mais de mim Terá que se arrepender Eu me amo Eu me amo E que se dane Quem não quer gostar de mim Se foi tu Quem perdeu Agora Gosto mais Gosto mais de mim Gosto mais de mim Não me difundar Bem perto Gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Gosto mais de mim Eu já falei que não tem chance pra você Eu me amo Só quem tá feliz dá um gritinho Aê! Gritinho Aê! Gritinho Aê! Que coisa linda! Estamos aqui ao vivo Em nome do governo do estado de Pernambuco Que coisa maravilhosa Tem alguém feliz aí? Tem? Eita! Fernandes Rodrigues Oi Milene! Em nome de Fundarp Em Pertur Isso é show demais Que festa maravilhosa Chega pra cá menino Você já suou também? Eu já suei Que o calor tá gostoso demais Alô meu povo Tá todo mundo feliz aí embaixo? Eita! Tem mulher solteira na festa hoje? E quem tá preparando pra tomar cachaça aí? Eita coisa boa Depois eu vou descer pra tomar um com vocês também Viu gente? Obrigado pelo carinho Alegria imensa Estamos aqui né Milene? Isso mesmo Em nome de Fundarp E Em Pertur Governo do estado do Pernambuco E o repertório por nossa conta Se prepara pra sofrer Não é isso Milene? E chega de enrolação Que a galera quer beber e cantar Baú do bom de 12 anos Minha banda dá um tom aqui pra mim Que eu quero puxar Pra ver se a galera conhece essa daqui Lá de 2011 A gente gravou essa música aqui De lá pra cá Ela foi regravada por muitas bandas Em 2016 Regravada por Raça Negra E o refrão Vamos ver se vocês conhecem É assim ó Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra quê? Tendo o seu beijo Sou do mundo O mundo Diz 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 Sem vocês não dá mesmo Música boa A gente nunca esquece Chama o meu bonde Joga a mão pra cima De um lado pro Onde do Brasil E no começo era paixão O que a gente fez O que a gente fez Paixão demais Eu quero amor Mas o brilho desse olhar Me perdeu de vez E no começo a emoção Foi o quê? Foi só por prazer Mas depois Mas depois meu coração Não soube te esquecer Vamos cantar o amor E aí? O amor Chega, entra, faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento Que aquece e acalma Coração e alma Se prepara Quem souber pode cantar comigo Vai! Perto de você Eu esqueço de tudo Quero, quero, quero Sempre a te amar Tendo o seu beijo Sou do mundo Sem você não dá Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Sou do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Ah, meu bonde Olha o baú aí, gente Pelo solinho Quem lembrar Pode tomar mais uma, viu? Te amo de verdade Bondi do Brasil É só malvado de verdade Quando tudo começou Vocês lembram? Você era encantada Obrigado pelo carinho Eu sendo o seu primeiro amor E você? E você é minha namorada Canta com o coração que eu quero ouvir, vai! Sempre me amou E agora? Agora quer se separar De o que acontecer Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Quem sabe diz Quem sabe diz Bem baixinho minha banda Só a galera, vai! Coração tá com saudade Saudade Diz! Diz! O coral mais lindo do Brasil Tá aqui, viu? Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Ei, 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 ei O coração tá com saudade Tá com saudade Então não diga adeus Por favor, não diga adeus Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Cadê o grito dos cachaceiros do Pernambuco? Pernambuco! Se tiver ligação Pode dançar a garradinha Viu que é gostoso Essa aqui marcou demais Gravado do DVD Campina Grande, na Paraíba Eu canto assim pra vocês Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco E consequentes meus defeitos Você deixa eu me ver Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Apagar Por meus enganos Cantem comigo Vamos sofrer junto aí Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Por que te ver chorar Pra que se machucar Se Deus Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contudo e faz Um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado A quais consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Quem nunca pecou por amor Que atira a primeira pedra Viu? Não te enganasse Governo do estado do Pernambuco Diz a lenda que muitos e muitos anos ataz Um casal que se amava Contra a vontade dos pais Como é que é? Se encontravam escondidos na escuridão Eram enviados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As certas chaves em seu coração Resolvindo as preces daquele jovem casal E ouviu mesmo Resolveu lá do céu lhe mandar Um mais lindo sinal Nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor que fez nascer Quem sabe diz A lua cheia Luzinha pra cima Diz Pra iluminar Uma vez por mês A lua cheia vai brilhar Lindas e mistérios De um amor atar Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim Desse jeitinho, viu? Um amor que não foi É paixão que não acaba nunca, menino! Cadê os casais apaixonados do Pernambuco aí? Essa vai pra vocês, viu? Que o amor seja sempre infinito Quem sabe diz Mas tô só um beijo Pra logo ficar Quando te olhei Quando te olhei Já imaginei Hoje estou aqui Casa comigo, vai! Seu lado Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder andar Mas você apareceu A vontade Joga a mãozinha em cima De um lado Pro outro De um lado Pro outro Só quem gostou Faz barulho Pro bonde do Brasil Pro bonde do Brasil Governo do Estado do Pernambuco O TAP Impetor Essa é mais uma que marcou Vai embora Esqueça tudo Que a gente viveu Passa de conta Que nem me conhecesse E esqueça de vez O que você me fez Não tem perdão Traidura Sai daqui Leve tudo Que é seu Aquele cara Que te amava Morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas malas Vai embora Já vou ligar pro táxi Agora Ele pode cobrar O que for preciso Só não quero mais você Aqui comigo E aí? Alô, taxista Tenho frete pra você Aqui Leve essa mulher Para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista Tenho frete pra você Aqui Leve essa mulher Leve essa mulher Para longe de mim A qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista Leve ela e o seu falso amor Ei, coração Receba com carinho Agora no palco ele Junso Souza E pode te perder Eu percebi que o erro Foi todo meu E eu chorei A noite sinto frio Não tem aquele brilho Não sou mais eu Onde eu errei Lembrando os momentos Que passou Sempre ficou Largado no meu mundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh But they don't know what I know Cause when I took us down So it's talking back Yeah, they're talking back Oh, and I'm reading stars Like all my rules I stay by myself Talking to the moon Trying to get it You Can hold to the other side Talking to the new Oh, am I a fool? I stay by me Welcome to the moon Ah, 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 ah Ah, ah, ah Taking off my symphony Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gonna get it You Can hold to the other side Talking to me You are my fool I stay by me Talking to the moon Oh, 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 oh Depois de te perder Eu Percebo que eu erro Sucesso do nosso DVD, Milene Uma Vida Juntos é o nome da canção E esse repertório novo pra vocês Vem comigo assim E aí Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, eu partifico Pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Deus é bobeira O que não falta é marcanjo na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Meu perna, o pulco vai cantar comigo Porque a boa mão não serve nem pra achar Se cê não Que não serve perda de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não Não tem meio termo, eu não sou vergonça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma A gente lida A gente lida Vida Não tem meio termo, eu não sou vergonça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se cê não quiser Nada é sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não O quê? O quê? O quê? Se cê não quer nada é sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou vergonça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se cê não quer nada é sério Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não Não sou vergonça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Sou quem gosta de beijar na boca Dá um grito Dá um grito Dá um grito Seus beijoqueiros Essa vai pros cazóis apaixonados de hoje Eu quero ver todo mundo tomando cachaça E cantando com nem você Vem! Eu vou fazer E aí? O que eu sinto por você é sério É sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra não te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eleva Mesmo que demore por você eu me espere Mas venha correndo A noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em teus braços e poder te amar E a cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é só de vocês E aí? Tchau 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 O que eu sinto por você é sério, é sério O que eu sinto por você 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 é sério Quando penso em nós, quando penso em nós Fazer daquele lado Legenda Adriana Zanotto 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 Patrício Cedês, a Rocha, o Nó Produções, a Torre Segurança, Polícia Militar, a cada um de vocês, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado! Tô indo embora, a mala já tá lá fora, vou te deixar, vou te deixar, por favor, não me implora, que homem não chora, e não pede perdão, não pede perdão. Vem! E me deixou, não pego, sem saída, tô indo embora, por favor, não me implora, por quê? Tô indo embora, a mala já tá lá fora, porque homem não chora. Obrigado gente, obrigado pelo carinho de vocês Um beijo para a nação e até uma próxima Se Deus quiser, obrigado minha banda, obrigado minha equipe Um beijo para a nação e até uma próxima Obrigado, obrigado Obrigado